Seja bem-vindo ao canal Maria Paz Deixa o comentário Que é através do joinha E do comentário No YouTube até indicando o meu vídeo pra mais pessoas Tá bom? Conto com a ajuda de vocês Se vim aqui na casa, né? Vou molhar minhas prontinhas que eu tava ali Ontem eu não vim molhar Mas hoje eu vim molhar, tá bom? Ó gente, a bagunça tá aqui no chão Tá aqui as escadas Eu vou lutar aqui, ó Eu coloco esses copos Aqui, tá vendo? Pra tá cobrindo Essa ali, ó Ficaram na Toma, Aruna Aqui nessa parte aqui, tá vendo? Aí, ó Mas não tá me enganando não Falta com por essa parte aqui Pra tá as peças Pra de lá Pra pular Aruna Falta ainda essa parte aqui, gente, ó Botar madura, tá vendo? Vou colocar A zona aqui no chão Terminei o rebuco ainda Mas vai dar tudo certo, né? Que Deus quer E Aruna tá aqui, ó Ficaram Aí não se espera assim Espera assim de madeira no chão Vai dar Das peças que ele tava cortando, né? Mas hoje ele não vai ficar pra nós Vai vir lá pra terça-feira, se eu não me engano Aí vai dar tudo certo O sol como é que tá, ó Quente, quente, quente Pra vocês serem como é que tá É imitável Mas é boa Mas é maravilhoso E ela não tá aqui Ficou tocando a garagem Agora eu vou pra casa Fazer minha esposa Jãozinho, bom dia Jãozinho, bom dia Vai chover Formou, formou Falei, vai chover Cadê a neguinha, Bia? Tá dormindo? Já estou em casa, né? Tenho que ir lá no mercado Comprar um sabão de pão Pra eu lavar o azinho Mas eu não vou lavar hoje não Se Deus permitir, eu vou lavar amanhã, né? Amanhã, se for a vontade de Deus Eu vou lavar Mal pretinho aqui agora Barrei a casa Olha lá no nosso prato, né? Ajeita as coisas E... Mostrando pra vocês, né? Pra vocês verem acompanhando o meu trabalho É isso aí, gente Ah, eu não tava na geladeira Ficou geladeirarinha Fecha a geladeira, moleque Dar ela uns gritos Tô aqui, gente No trabalho, no Acarajá, né? E eu tô aqui mostrando um pouco do meu trabalho pra vocês Que a gente que ainda não conhece, né? Eu ajudo meu irmão aqui no Acarajá Todo final de semana Na sexta No sábado E no domingo Os três dias Eu ajudo ela aqui Aí eu tô aqui Sem quiabo Volta a mais fila lá Pra você dar coisa Dois e de aves, só um Salud Não é um viajado espereado Eu tô em casa só umas 10 horas Aí eu chego em casa E agora vai fazer uma faculdade de advocacia Eu já paguei muita coisa com a minha morada Olha, olha Você não tinha que pagar nada Era? Igual E agora? Agora Agora aconselhou que lute É isso, Lucas Eu tô brincando Ele paga as coisas É nada mais do que a briga-cara E a gente Hoje aqui já é outro dia, né? Levantei cedo Hoje Ela havia coberta A minha que tava suja Ela deu um lençol meu ali Porque eu não tenho muito lençol Lá essas coisas Ela veio Já tá ali tudo estendido A Aruna tá ali brincando, né? E eu vou lavar aqui uns pratos A Aruna tá ali no chão Brincando ali com os brinquedos E a Yasmin foi pra Yasmin foi pra escola, né? Hoje é segunda-feira Yasmin foi pra escola Eu levantei, acho que era 5 horas Eu fui umas 4h40 Eu levantei Porque a Aruna acorda cedo Oi? A Aruna acorda cedo Eu levantei cedo Ela veio sem lençol aqui Tá vendo? Não tem muito lençol Porque eu não tenho Esse cabelo é muito lençol, né? Ela veio, ó As galinhas tá aqui, né? Ela veio, mostrou E a Aruna tá ali, ó Dá bom dia? Tá pra cá? Tá bom dia, amor? Oi, dia, pra cá Tá ali, ó Brincando Começando essa cama Que eu tirei, ó Pra mim tá lavando, né? Deixei assim E essa roupa Continuiu aqui na bagunça Uma hora tudo certo, né? Uma hora tudo certo Eu vim aqui Tá aqui na bagunça Eu vou descer Vou lavar os pratos Com a lição da pia, né? Eu quero trocar aí Essa atenção Pra eu lavar os perfis De pratos Tá aqui É, né? É um vídeo muito longo É um vídeo pequeno, né? É, vou finalizar esse vídeo Por aqui, né? Fique com Deus Até o próximo vídeo, né? Tchau Tchau Tchau